Música Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Quem curte você é beijo do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem curte você é beijo do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não põe da luta e não pode comer Ninguém vai poder abraçar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Palma da mão, 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 palma da mão Quem curte você é beijo do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem curte você é beijo do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não ponte da luta e não pode comer Ninguém vai poder abraçar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Olha só que esteja embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Olha só que esteja embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Quem curte em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não ponte da luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa tristeza embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Muita calma nessa hora Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Manda essa tristeza embora O Tandão vai chegar pra marcar Basta acreditar que um novo dia vai Seu hora vai chegar Pega essa calma Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Pega essa cabeça, mete o pé e põe na fé Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau